Nós estamos aqui com o policial militar, Cabo Filho, que vai esclarecer pra gente sobre essa apreensão aqui, mais uma vez, droga sendo apreendida, como é que foi? Olha, nessa manhã nós recebemos um comunicado via 190 na nossa central de operações e essa denúncia informava que no ônibus da Iucatu transitava uma moça, também passou as características dela e essa denúncia informava que ela vinha de Campo Grande, sentido de Paraná. Então resolvemos fazer uma abordagem aqui nas proximidades da rodoviária e identificamos ela num táxi aqui da cidade, de imediato, assim que desceu do ônibus ela já pegou um táxi rapidinho e o taxista nos informou que ela pediu pra ir pra Jiparaná o mais rápido possível e fizemos a abordagem, logramos êxito em aprender aí essa quantidade de maconha. Então o destino era a cidade de Jiparaná? Sim, o que ela nos informou foi que teria buscado essa quantidade de droga lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e traria aqui pra Jiparaná, essa cidade vizinha nossa aqui, e nisso ela ia receber uma quantia de 5 mil reais pelo transporte da droga. E como sempre a população contribuindo, né? A população pode continuar informando, esse é o papel da comunidade, continuar informando pra poder diminuir o tráfico de droga, a influência da droga na sociedade. Graças a Deus, a comunidade, a população em geral tem sido um grande parceiro aí das forças policiais e mais uma vez a comunidade contribuiu aí pra que nós tirássemos de circulação essa quantidade de droga. Graças a Deus, a informação que nós obtivemos foi informação de êxito e deu tudo certo, aí aprendemos aí. Ela relatou a princípio 20 quilos de drogas, mas vai ser pesado, vai ser averiguado certinho. Posteriormente vou passar aqui pro comissário da Polícia Civil pra que as providências sejam tomadas. Tchau, tchau.